Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo, veis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustenta Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia que me sustenta Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós, teu santo reino E me ensina a amar Amar Mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustenta Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia que me sustenta Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós, teu santo reino E me ensina a amar Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós, teu santo reino E me ensina a amar E me ensina a perdoa os meus erros E me ensina a perdoa os meus erros E me ensina a perdoa os meus erros E me ensina a perdoa os meus erros